Música 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 Agora, um, dois, três, vamos bater o quê? Acorde, cara, meu irmão. Não, 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 acerta não, pô. Tira o suelo, tira o suelo direito. Passa o suelo agora. Pô, revolva, revolva, é seu, é seu. É, senhor, continua, continua pesado. Continua pesado. Vai, 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 vai. Vai naquela linha que você está passando. Vai, 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 vai. Isso. Esquentou. Continua, continua, continua. Boa, passou. Estabiliza a posição para você ganhar seus dedos. Espera. Espera. Boa. Boa. Calma aí. Calma aí. Calma. Calma, calma. Você está na frente. Pô, vai, pô. Boa pé. Calma, calma. Você está na frente. Não, não precisa, velho. Não precisa. Não, não tenho nada. Cai para as fotos. Não, calma. Vai, cara, calma. Não, não solta ou pegada, mano. Perfeito. Aí, você está no... Deixando, não. Deixando, precisa ser pesado, não, mano. O que é isso? Sempre fica ligado. Querido. Mais o braço, senhor. Braço, tá só? Probaro, senhor. Primeiro braço. Não expõe o seu braço. Não expõe o seu braço. Tira só o joelho. Tira só o joelho e bota. Olha a sua caixa aqui. Ele vai tirar as passações por favor. Tira a pedra, velho. Aproveita uma passada. Isso, isso, isso. Valeu, garoto. Valeu, garoto. Boa, meu irmão. Boa, Jojo. Boa, Mariana. Boa. Mariana. Boa. 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 Boa, boa. 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 Obrigado.